Olá, eu sou o André Nobre, do Nobre Cabeleireiros, e hoje a gente vai estar fazendo um making off de fotos com algumas modelos. Hoje a gente veio com duas propostas, uma da Patrícia, que é uma coisa que está vindo agora da Europa, que chama-se de punk chic, que é um cabelo um pouco mais espojado, ele é um pouco mais erguido, ele é mais levantado, mesmo estilo do punk de antigamente, só que numa nova roupagem, um pouco mais usual para o dia a dia, que seria um cabelo no estilo punk, com uma banana, que ela dá uma impressão de punk e ao mesmo tempo é um penteado muito clássico. Esse cabelo, ele seria mais para uma produção de moda, porque ele está um pouco mais alto do que o normal. Normalmente usa-se banana para casamento, mas um pouquinho mais baixa e não na frente. Geralmente a gente faz um moicano e uma banana. Aqui a gente fez a banana saindo de trás e terminando até na frente. Seria bem moda mesmo, uma coisa mais desfile, mas uma pessoa um pouquinho mais ousada daria para usar até num casamento. A maquiagem da Patrícia é um pouco mais moda, ela é um pouco mais puxada, ela é ligeiramente mais dourada do que o normal, só que mesmo assim, uma pessoa um pouquinho mais ousada, até de Maringá, o pessoal usa até em casamento também. A segunda modelo que eu convidei é a Silvia. Ela está com um cabelo mais mis, um cabelo mais cacheado, uma coisa que usa-se muito em Maringá, que é um cabelo bem natural e com uma finalização que não cai tão fácil. Ele foi usado produtos da vela, são produtos que acabam dando uma fixação maior do que o normal. Além de ele ficar com o cacho, ele é um cacho que dura o dobro ou o triplo de um cacho normal. Esse tipo de cabelo a gente pode usar desde o dia a dia, para uma balada, para sair à noite, ir num barzinho, até num casamento, uma festa um pouco mais chique. Porque ele é um cabelo que dá para todo tipo de ocasião. E a maquiagem também é uma maquiagem mais suave também, que combina com o cabelo. Ela pode ir com esse cabelo, com essa maquiagem, desde um barzinho até um casamento ou um baile de formatura. Bom, se você gostou das produções, agende o horário nobre cabeleireiros, que fica na rua Nel Os Martins 2275, com o telefone 3226-2266 e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri